Fala galera, estou trazendo aqui mais um update de atualização para o MJ Pass, é a versão 4.3 que saiu ontem dia 16 do mês 3, certo? Então pessoal, antes de começarmos a instalação, vou pedir a você que se inscreva no canal MJ Pass Para estar colaborando para que ele possa estar trazendo mais e mais atualizações desse patch Que é bacana pra caramba, vem com brasileirão atualizado, certo? Então vou pedir a vocês que dê força no canal do rapaz e se inscreva para estar incentivando ele, certo? Então é isso aí pessoal, dê essa força aí Para você instalar esse update de atualização, você tem que ter a versão 4.2 Que eu vou estar deixando o vídeo da instalação na descrição, certo? Se você tiver interesse, assista o vídeo e baixe seu patch e acompanhe a instalação, certo? Então vamos aqui, você que já tem essa versão, você vai estar baixando aqui em 4 partes zipadas Vai extrair aqui a primeira parte, vai servir para todas as 4 partes Beleza, vamos estar entrando aqui na pasta Tem cerca de 2 setup aí, certo? Vamos estar executando o primeiro setup aqui, ó A primeira parte como administrador Mais informações e em seguida executar assim mesmo Avançar, avançar Avançar, marque a caixinha de cima, avançar Aqui vamos direcionar lá para onde o patch 2017 está instalado Juntamente com a versão 4.2 do MJ patch, beleza? Então vamos aqui, no meu caso é disco local D Tá aqui Vou procurar a pasta patch, tá aqui Dentro dele, pasta patch 17 Que vai ter aqui o diretório do meu Pro Evolution Soccer 2017 Vou dar um clique em cima dele e um ok Beleza pessoal, o diretório foi selecionado corretamente aí, certo? Vou dar um avançar aqui Instalar Foi instalada aí pessoal a primeira parte Vamos estar instalando a segunda parte aqui agora Execute como administrador novamente Mais informações e em seguida executar assim mesmo Avançar Avançar Marque a caixinha de cima Avançar Bom pessoal, aqui você não pode modificar, certo? Esse daqui vai lá para documentos Então você não pode mexer nesse diretório Vou dar um avançar aqui Instalar Bom pessoal, foi instalada aí, certo? Vou estar entrando aqui no jogo aí Para estar dando uma mostrada aí a vocês Assista o vídeo Dê like no vídeo aí Para estar ajudando o canal Valeu E até a próxima E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.